O regimento prevê uma audiência pública e já... Não, mas a audiência pública, ela já ocorreu. O regimento prevê uma audiência pública. Ou seja, a definição dos valores vai acontecer realmente na conversa diretamente com os poderes. É, esse é um assunto que está sendo, que tramita no âmbito da comissão de orçamento e vamos aguardar os desdobramentos. Há uma perspectiva de vocês também irem à justiça, à Assembleia e ao governo? Não, não, não há essa possibilidade. Não, não haverá necessidade. Acredita que a peça agora vai tramitar de forma normal? Vai ter algum problema daqui para o final da conclusão dos trabalhos? Imagino que sim, imagino que sim. O prazo foi reaberto na sexta-feira, o período das emendas já está acontecendo e no final de tudo nós vamos cumprindo o regimento para a votação final. Polêmica Paraíba Polêmica Paraíba Polêmica Paraíba A CIDADE NO BRASIL